Neste último episódio da série, vamos contar histórias de pessoas que se superaram em meio à pandemia e continuaram atuando como servidores estaduais do Rio Grande do Sul. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Economia em 2020, a pandemia de coronavírus deixou 78.947 funcionários públicos trabalhando em sistema de home office em todo o Brasil. Em 2021, devido à experiência positiva com o trabalho remoto realizado durante o pico da Covid, cerca de 190 mil servidores trabalharam de casa. Mas para quem é profissional da área da saúde, o sistema remoto não pode ser possível. Em 2021, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, 25 profissionais de enfermagem morreram desde o início da pandemia. Resultado que coloca o estado no ranking dos estados com maior número de mortes entre esses profissionais. Ainda em 2021, o Rio Grande do Sul foi o segundo estado com maior número de diagnósticos positivos para a doença. Quem é servidor da área da saúde sabe bem das dificuldades que foram enfrentadas. Em função do trabalho presencial, muitas pessoas se contaminaram, apesar de toda a questão das medidas não farmacológicas. A gente está sempre tentando segui-las, porque somos nós mesmos que falamos dessas medidas. Mas certamente a gente trabalha hoje em um ambiente sem ventilação. A gente acaba tirando a máscara para comer. Eu acho que um dos momentos que mais me impactou também foi a questão de eu ter me contaminado. Enfim, isso gera bastante temor, bastante dúvida de uma série de coisas. A gente se adapta. A gente tira a força. E hoje a gente vê que a força e o que nos motiva, às vezes, trabalhar aqui mesmo presencialmente até 10, 11, meia-noite, como aconteceu em alguns momentos, sábado e domingo, certamente é pelo amor que se tem aquilo que a gente faz aqui na vigilância. A gente acredita nesse trabalho e certamente foi isso que deu essa motivação e essa força para que a gente ficasse quase dois anos num ritmo de trabalho excessivo. Na educação também não foi diferente. Diante das dificuldades que um grande número de alunos passavam para se adaptar ao ensino remoto, principalmente pela falta de tecnologia adequada e pelas limitações próprias das crianças mais novas ao modelo, professores tiveram que criar estratégias para continuar ensinando os seus alunos, mesmo em meio ao caos que a pandemia trouxe. Continuar educando num contexto de pandemia, de isolamento social, foi muito desafiador. O primeiro desafio foi a adaptação, a educação à distância, algo que a gente nunca tinha experimentado. Eu nunca tinha dado aula online, nunca tive aula, não fui preparada para isso. Então a gente teve que se adaptar a essa distância, que num primeiro momento foi, inclusive, enviando atividades impressas. Então a gente tinha o desafio de resumir, condensar todo um conteúdo em duas páginas. Então a gente não tinha um número ilimitado de páginas, até porque a escola também não tem estrutura para tantas páginas, para imprimir. Então nós tínhamos ali duas a três páginas. Então como é que você faz um resumo, como é que você condensa, como eu disse, e envia para os alunos à distância. Num segundo momento a gente foi para as plataformas, que foi a aula online. E também, como eu comentei, nunca tinha passado por essa experiência e foi bem desafiador. Os alunos da escola estadual, eles não eram obrigados a estar na aula online, aula síncrona, marcada. Diferente das escolas particulares, que os alunos eram obrigados, eles tinham que estar na frente do computador, com a câmera ligada, no horário da aula. Os nossos alunos têm uma realidade muito diferente. Muitos alunos não tinham acesso, muitos alunos passando por dificuldades de acesso à alimentação. Então é uma outra realidade, não teria como obrigá-los. O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a autorizar o retorno das aulas presenciais após meses de ensino à distância. Para poderem retornar às atividades presenciais, as instituições de ensino deveriam estabelecer um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da contaminação pelo novo coronavírus, em conformidade com as normas estabelecidas pelas Secretarias de Saúde e de Educação, comprovar a criação de um centro de operações de emergência em saúde e observar todas as medidas sanitárias permanentes determinadas em decreto estadual anterior. Além disso, só poderiam retornar às atividades presenciais, às escolas que não estivessem em regiões em bandeira vermelha ou preta, que indicam maiores riscos de contaminação. E a lotação máxima permitida para o retorno era de 50% da capacidade de alunos por sala de aula. A Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul conta com 740 mil alunos nos níveis de ensino fundamental 1 e 2, médio e técnico, distribuídos em 2.457 escolas. Devido aos impedimentos para a reabertura em regiões que estavam em bandeiras vermelha ou preta e as restrições impostas por alguns municípios, quanto à reabertura das escolas, apenas 362 escolas da rede estadual retomaram atividades presenciais no ano de 2020. Só quem esteve desde o início lutando contra uma pandemia e quebrando barreiras diariamente para continuar ensinando sabe o valor da educação no estado do Rio Grande do Sul. A maior lição que eu acho que a pandemia deixa para a educação, por mais que nós aprendemos a mexer com as tecnologias, que elas são extremamente importantes, a gente continua precisando do contato humano. O aprendizado, ele se dá principalmente de jovens e crianças, na relação humana, no convívio, na interação, na experiência. Não é só ler algo pronto, receber algo pronto, decorar. Não, eu preciso vivenciar e experimentar aquele conhecimento. E a distância, isso traz aí uma dificuldade muito maior.